Eu tava até pensando nisso, que legal a gente cantar. Eu gosto de cantar, mas não sou lá o cantor, não levo jeito. Mas adoro cantar, né? Sou igual Marquinhos aqui. Só que eu tô enrolada, eu não sei cantar e não sei cantar piada. Não, piada você... Bom, sei lá. Mas cantar você sabe, faço um desafio. Não sei. Agora ao vivo. Essa música, vai, canta um pedacinho pra gente. Atenção, gente, silêncio, silêncio. Eu já ouvi na igreja. Só ela, só ela. Ah, eu tenho vergonha. Vai, 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 eu vou fazer aqui, vai, vai. Deixa eu ver. E ainda se vier, noites traiçoeiras, e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas eu quero te ver sorrindo e eu vou contar uma piada. Que coisa, viu? Aplauso, gente. Sabina é uma artista, você é uma artista completa. Você canta, você conta piada, você faz tudo. Uma piada bem rapidinho, vai. Ô, Marquinhos, vem cá. Eu contei uma piada ali no Twitter, ninguém deu risada. Tinha que mudar de última hora. Conta outra, corre. Aí o Fabião me ajudou. O Fabião contou assim, que um cara chegou pro Gago e falou assim, você gosta de fofoca? Ele falou assim, não, eu gosto de papá. Papá, papá, papá. É melhor você cantar. Eu acho que eu não sei contar. Não, era assim, não, 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 não. Eu gosto de papá, papá. Tá, é melhor você cantando. Gostei mais você cantando. Que que é isso? Fala das fotos, vai. Estraguei. Eu estraguei. Saiu, entrou tão bem, eu enchi a bola. O Marquinhos ficou vermelho, eu estraguei. Vai, vai pra sua, vai pra sua. Ô, gente, antes de falar a primeira foto, eu quero mandar um beijo pra Fátima e pro João. São os meus primos de americana, eles estão passeando aqui. Ô, meu Deus. E eles pediram um beijinho. Então tá, a primeira foto vem de Lucélia. É do Luciano com a sobrinha dele, a Tainá. Olha só que delícia, tá na piscina, gente. Beijão pra vocês dois, viu? Agora tem a foto de Ilha Solteira, esse telespectador que vocês vão ver aqui agora. Ele não deixou nome, mas ele falou assim, ó, que ama, assistiu bem na hora. Então, muito obrigada pela audiência. Tá ali almoçando, parece, né? E vamos ver agora a próxima foto. Quem é? Vai ser o Mateuzinho, gente. O Mateuzinho é de Osvaldo. Você é tão bonitinho. Não dá vontade de apertar, olha que gordinho. Não dá vontade de apertar, bonito, bonito. E tem a Thalita e o Natan também, eles são de Penápolis. Ó, eu tô fazendo bico. Natan e... Ah, não dá, né? Não tem maturidade. É. Muito legal. Quem mais? Eles são de Penápolis, né? Que eu falei. E agora mais duas fofurinhas de Arassatuba. O Samuel e o Jackson. Oba! Ai, meu Deus, olha esse Jackson. Ah, que legal o Jackson e o Samuel. Muito bom, gente. Bom, tem mais criança aqui. Olha essa. É a Elis Vitória de Catanduva. Alô, Elis. Olha a Elis que lindinha, gente. Muito bonita a Elis. Gente, criança, né? Ah, ela é de Catanduva. Coloca pra gente a Ilda, que é de Martinópolis, aí na região de Prudente. Cadê? Vamos ver? A próxima foto tá aí. Muito obrigado pelo dia de vocês aí, toda charmosa, na região de Presidente Prudente, sempre vendo a gente, né? Agora tem a família da Eliane. Ela mandou foto, sabe com quem? Demorou? Com o Luiz, a Ana e o Juan. Eles são também de Catanduva. Olha só. Não é? Muito legal. A audiência é boa em Catanduva, viu? A audiência é boa. A gente fica muito feliz com isso. E eu posso dar um recado? Pode, pode. Se você não quer contar, não conta a piada, mas o resto pode. Não, mas o recado eu posso dar. Eu queria dar um recadinho pra vocês. Quando vocês mandarem fotos aqui pra gente, por favor, gente, coloquem o nome e a cidade de vocês. A cidade onde vocês moram, porque assim, tipo, é mais fácil pra gente mandar o beijinho e tal, tá bom? Tá bom. E continuem, pelo amor de Deus, mandando fotos, porque se ninguém mandar foto, eu não trabalho. Eu sei disso. Eu só entro aqui pra falar foto. Ela perde o programa. Deixa eu falar uma coisa. Demorou pra estar com uma história aqui? Contando. Ah, é verdade. Isso aí é... Isso é grave. Isso é grave. Fala. Bem rapidinho que nós temos tolado. Eu quero vir aqui no Marquinhos. Marquinhos, gente, eu tenho um segredo do Hernandes. Eu não quero ser sensacionalista, eu não quero ser nada. Mas eu tenho um segredo do Hernandes e é um bafão. Na segunda-feira eu conto. Eu não quero ser sensacionalista, 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 eu 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 quero ser sensacionalista